A Cláudia mostra no celular que completou um total de 10 bolos comprados na loja da Bárbara. E isso significa que pode levar um de graça. Eu já frequento aqui há 4 anos, então sempre que eu posso, eu aproveito essa opção. Porque lá em casa é muito menino, então toda semana tem bolo. Essa é uma promoção de fidelidade criada desde o começo da loja há 4 anos. Valorizar o cliente com brindes, mimos e descontos é um diferencial de mercado. Assim, Bárbara consegue atrair cada vez mais gente para comprar os bolos dela. Porque você junta um departamento, tem empresas que tem vários departamentos. Então o RH compra 5, 6 bolos por semana, o pessoal da segurança, da recepção compra 3, 4. Eles juntam os pedidos e acaba que uma vez por semana eles têm um brinde aí para aproveitar. Nesta outra loja de acessórios para celular, comprando a partir de R$ 50,00, se ganha um adesivo para colar em um cartão como este aqui. Quando completar 10, o cliente tem R$ 50,00 de crédito, que poderá ser usado para comprar qualquer produto aqui do estabelecimento. Porque no caso, se o cliente já está ganhando alguma coisa, ele está se sentindo mais valorizado pelo estabelecimento que ele está indo. O próximo passo é também ampliar para a loja física os descontos oferecidos no site. Ainda mais quando tem cupom de desconto para a primeira compra. É um atrativo muito bom que a gente quer implementar aqui na loja também. Já tem implementado no nosso site. As empresas que mexem com isso, que faz um atrativo, um agrado para o cliente a mais, já sai com um ponto na frente dos demais concorrentes. No próximo dia 15 de setembro, é comemorado o dia do cliente. A semana que antecede a data costuma ser de muitas promoções e, claro, um jeito de atrair mais compradores fiéis. Nessa data, nós temos chegando do dia do cliente, esperamos que os lojistas possam fazer grandes descontos e ter seus cashbacks para também esse cliente sair cada vez mais animado e fortalecer o comércio do nosso estado. Transcrição e Legendas Pedro Negri